O negócio não é brincadeira não, cara. O mundo tá difícil, a situação do mundo tá difícil. Você vive, a gente tá vendo hoje, é vulcão, vulcão, em erupção, terremoto em todo o campo. Você vê, terremoto no Chile, terremoto no Haiti, terremoto no México, terremoto até na Paraíba da minha terra. Estão pensando que não tem lá terremoto? Já deu no Rio Grande do Norte e agora deu na Paraíba. Em Pernambuco, cuidado, macho, vai dar também. Não, eu passei duas semanas lá, rapaz, por conta desse negócio. Minha mãe ficou nervosa, terremoto lá em Piqui, na minha cidade. E outra coisa, o departamento de Abalo Cívico de Brasília avisou, avisou. Mandaram um e-mail lá para Piqui. Vocês estão pensando que não tem computador em Piqui? Tem. Na prefeitura. O prefeito recebeu o e-mail, era para o delegado, chamou o delegado para ler o e-mail. Quando o delegado abriu o e-mail, estava lá. Possível a Abalo Cívico na zona. Por favor, evacue toda a zona. Mais ou menos na escala rígida de 7, é de 5 a 3 quilômetros da zona. Espero resposta. Só sete dias depois, o delegado respondeu o e-mail. Quando o chefe do departamento de Abalo Cívico recebeu o e-mail que abriu, estava lá. Prefeitura, Municipal de Piqui, delegado. Feijão com todas as ondas no município. As frutas estão tudo presas. Rígida é do tempo que você é a vanilha, mas não é a bater, nem é a tiros. É a bicentro, é a bifânia e é a biflêncio. Também estão presas no dos irmãos e a família toda. E nós só respondemos hoje, porque teve um terremoto cachorra do resto. A ação foi difícil, na minha vida. Vocês estão rindo porque ele foi na terra de vocês.